Alô, boa tarde para vocês do Brasil, aqui onde eu estou é de madrugada. Hoje, esse live é dedicado para você que quer se tornar um multimilionário e um milionário. Primeiro, eu preciso saber se vocês estão me ouvindo, como está a qualidade do áudio. Qualidade do áudio, vocês me ouvem? Me ouvem? Me ouvem? Ouvindo? Ok. Vamos lá. Então, se vocês estiverem me ouvindo, vamos lá, curtindo. Eu quero te ensinar para você que está me ouvindo aí, me vendo, como se tornar um milionário, um multimilionário. Eu quero falar sobre cinco conceitos fundamentais para você se tornar um multimilionário. Estou em um cassino aqui, de madrugada. Usualmente não se pode gravar nada em cassino, por isso que eu estou de madrugada aqui, para te ensinar como se tornar multimilionário. E um milionário, ou um milionário na sua vida, você decide o quanto você vai querer jogar e o quanto você pode ganhar de dinheiro. Bom, para começar essas dicas, usualmente eu não dou para ninguém, mas eu vou ensinar para você agora. E se caso calei a transmissão, tudo que você tem que entrar, e eu vou dar com mais detalhes, um programa de 14 dias para você, para que você possa realmente prosperar financeiramente. São 14 dias, entre no site www.desafio14dias.com.br Totalmente gratuito, 100% online, e o principal, eu não quero te vender nada, em nenhum momento eu vou te vender nada durante esse programa. Tudo bem? Então fique tranquilo, o que eu quero ver é a sua prosperidade. E agora eu quero falar sobre cinco coisas importantes para que você possa ganhar dinheiro, ser próspero, milionário, multimilionário na sua vida. Primeiro, tudo que você tem que fazer, continuam me assistindo aí, se vocês conseguem me ouvir, é que de vez em quando cai, eu gostaria que vocês falassem alguma coisa. Tem curtir aí alguma coisa ou não? Ótimo! Continuam me ouvindo? Sim, ok. Então tudo que você tem que fazer é entrar no jogo. Você tem que entrar no jogo, senão você não consegue ganhar dinheiro. Você tem que jogar. Bom, aqui eu estou com nota de 100 dólares, e eu vou mostrar para você, ó, zero de crédito, não tem nada de crédito aqui. Como é possível se tornar milionário e multimilionário? Primeiro você tem que entrar no jogo. Bom, a partir do momento que você coloca o dinheiro, ou que você entra no jogo, para dizer melhor, tudo que você tem que entender é o seguinte, é... Bom, tudo não, são cinco coisas que eu quero falar com você. Primeiro, você tem que entrar num espírito emocional para ganhar dinheiro, senão você não vai ganhar dinheiro. As pessoas não entram num espírito emocional para ganhar dinheiro simplesmente porque elas não entendem o papel do dinheiro, o papel da riqueza, o papel de você se tornar um multimilionário. O dinheiro, ele só serve para duas coisas, fundamentalmente. Primeiro, ele facilita a sua vida e intensifica quem você é. Se você anda de ônibus, com dinheiro você vai começar a andar de carro, com mais dinheiro você começa a andar de helicóptero, com mais dinheiro você começa a andar de jato. Ele facilita a sua vida. Você vai nos melhores médicos, você não pega a fila, você consegue pegar os melhores assentos, os lugares. Você consegue fazer uma série de coisas, ou seja, entenda o seguinte, dinheiro, como as pessoas falam, realmente não traz felicidade, não é a razão do dinheiro trazer felicidade. O dinheiro, ele tem uma razão de facilitar a sua vida e depois ele intensifica quem você é. Se você é mesquinho, mais mesquinho você fica. Se você é humilde, mais humilde você fica. Se você é caridoso, mais caridoso você fica com o dinheiro. O dinheiro intensifica quem você é. Continua me assistindo, vocês conseguem me ouvir aí? Ótimo. Querem saber mais sobre isso, sim ou não? Vocês querem saber mais? Quem quiser saber mais sobre esse conceito, curte aí. Quero ver, quero ver coraçãozinho. Vamos lá. Ótimo. Então tá bom. Se você entende o princípio do dinheiro, então você vai ter que entender a razão do dinheiro. O dinheiro só serve então para duas coisas. Ele facilita a sua vida e potencializa quem você é. Agora, qual é a razão de você se tornar um multimilionário ou um milionário? Para uma única coisa. Para você ter uma independência financeira e uma dignidade na sua velhice. É só isso. É insano uma pessoa trabalhar 30, 35 anos na sua vida e chegar lá com 70, 80 anos, não ter condições financeiras para ter uma vida digna. E é isso que eu explico para as pessoas nos meus treinamentos, é isso que eu explico para as pessoas nos 14 dias, que é indigno você chegar com 80 anos precisando de um governo para te dar um salário de aposentadoria que é nada, ou até mesmo de familiares para poder te ajudar. Então é uma questão de dignidade ganhar dinheiro. Quando você entende isso, você começa a entrar no espírito para poder ganhar dinheiro. Isso é fundamental. Sem isso, nada você vai conquistar. Segundo, você tem que entender o princípio da diferença entre sorte e probabilidade. Se você não entender a diferença entre sorte e probabilidade, você está com um grande problema na sua vida para ganhar dinheiro. Aqui essa máquina, ela me paga 9 mil dólares se eu ganhar o pote. Ou seja, eu tenho uma probabilidade de ganhar dinheiro naquela máquina ou em qualquer jogo aqui. É isso para que serve um cassino. As pessoas vêm aqui esperando ganhar dinheiro, elas acreditam que elas precisam ter sorte para ganhar dinheiro e na verdade elas não precisam de sorte, porque aqui é probabilidade. Essas máquinas aqui, elas entregam em torno de 3, 4% de todo o dinheiro que é colocado nelas. Alguém vai ter a probabilidade de apertar o botão na hora certa, no momento certo e ganhar o dinheiro. E o que eu quero falar com você é sorte, porque a probabilidade é muito difícil. Você vai jogar numa mega sena, você tem 0,00002% de ganhar. Vocês estão me ouvindo? Tem cutier aí? Ainda continuam comigo? Ainda continuam comigo? Ainda continuam comigo? Ainda continuam comigo? Sim? Voltou? Ótimo! Ótimo! Então é o seguinte, se eu for jogar numa mega sena, a sua probabilidade é de 0,00002% de ganhar, 1% de ganhar, quase nada. Aqui, eles te dão 3% para você se divertir um pouquinho. O que eu quero falar com você é sobre sorte e como você pode ampliar a sua sorte na sua vida. Por muito tempo na minha vida, eu, na verdade, só para abrir um parênteses para falar sobre isso um pouquinho mais, sobre sorte, eu tive mais fatores negativos do que positivos para estar onde eu estou hoje. E aí eu comecei, de repente na minha vida, as minhas coisas começaram a funcionar. Eu comecei a ter reconhecimento profissional, comecei a me atuar como auto-executivo, casei com uma pessoa maravilhosa que há 30 anos eu estou junto. A minha vida começou a funcionar de uma maneira espetacular e as pessoas que eu encontravam, elas falavam como eu era uma pessoa de sorte. E essa palavra começou a me incomodar um pouco. E eu falei, pô, sorte? Eu me dediquei, me empenhei na minha vida para ter tudo isso. Que questão de sorte? E aí vem um ponto importante. E aí eu descobri que, na verdade, eu criei esse mnemônico, sorte, para mim, para ficar menos incomodado com as pessoas, eu comecei a criar um mnemônico. Sorte nada mais é do que sobre a rotina da total evolução. Pegue as palavrinhas. Sobre a rotina da total evolução. Sorte. Você começa a ter sorte na sua vida quando você começa a evoluir. Quando você começa a se tornar uma melhor pessoa. Quando você começa a ter maiores conhecimentos. Quando você começa a ter mais experiências. Isso é uma questão de sorte. Ou seja, se você quer realmente aumentar a sua sorte na sua vida. Para se tornar um milionário. Você precisa viver sobre a rotina da total evolução. Mais uma vez, vocês estão me assistindo? Dá para me ouvir aí? Ótimo. E aí, então, o que você precisa para ter sorte? Você precisa entender o que é o princípio do dinheiro. O dinheiro não existia até pouco tempo atrás. As pessoas tinham 10 sacos de milho e elas queriam trocar por um cabrito. Aí eles negociavam. Olha, o meu esforço para fazer 10 sacos de milho foi o mesmo que o do senhor para criar esse cabrito. Então eles trocavam. Mas era muito difícil ficar carregando 10 sacos de milho e um cabrito toda hora para poder fazer dinheiro. Então, o que as pessoas começaram a entender? Que era possível criar algum metal, alguma coisa que fosse confiável e que pudesse facilitar a vida. E é exatamente isso que é o dinheiro, só isso. Ele mostra o quanto você adicionou de valor para a sociedade que você está inserido. Se você quer ser milionário, você precisa adicionar valor. Você é um empregado? Você trabalha para alguém? Você precisa adicionar valor para o lugar, para o ambiente que você trabalha, para a empresa que você trabalha, como ninguém ou outro, para você se tornar um milionário. Se você é um empresário, você precisa adicionar valor ao seu cliente. Quanto mais você adiciona valor ao seu cliente, mais você é reconhecido, mais as pessoas te pagam. E aí você começa a ter sorte na sua vida. Fundamentalmente, eu adoro falar sobre dinheiro, não porque o dinheiro significa nada. Não é isso. Já falei para vocês o que eu penso sobre dinheiro. Na verdade, o dinheiro é a forma mais fácil de você mostrar sobre como a vida funciona. Se você quer ter sorte na sua vida, usa um outro princípio meu que eu tenho, que é viva pela filosofia dos 120%. O que é isso? Faça 20% a mais para as pessoas que elas esperam que você faça para elas. Que você vai começar a ter sorte. Faça 20% a mais para a sua empresa do que o seu líder espera que você faça. Você vai começar a ter sorte. Faça 20% a mais para o seu marido, para a sua mulher, que você vai começar a ter um relacionamento maravilhoso. Faça 20% a mais do que as pessoas esperam para você. E é isso que eu vou te ensinar durante esse programa chamado Desafio 14 Dias. Entre no site www.desafio14dias.com.br E aí você começa a ter sorte se você começar a trabalhar 20% a mais. Ou seja, é uma questão de empenho para você se tornar um multimilionário, para você se tornar próspero financeiramente e principalmente independente financeiramente. Ok, agora, se eu falei sobre isso, eu tenho que te falar também quais são as únicas 5 áreas na sua vida que você realmente, se você atuar fortemente e começar a adicionar valor fortemente, você vai conseguir se tornar um multimilionário. Primeiro, a maior forma de você se tornar um multimilionário, ou não a melhor, mas uma das melhores, uma forma de você se tornar multimilionário, é ter uma empresa. As pessoas que têm uma empresa, elas podem se tornar milionárias. A outra é se tornando um auto-executivo. Se você for um auto-executivo numa empresa, você vai acabar se tornando um milionário e adicionando valor fortemente para essa empresa. Terceiro, se você for um excelente técnico, na sua área de atuação, se você for o melhor técnico, você vai se tornar um multimilionário. Quarto, você pode se tornar um multimilionário na área de vendas. A área de vendas é a área maravilhosa. Eu já escrevi livros e livros sobre vendas. Tenho um best-seller sobre vendas, estratégias avançadas de vendas. Se você quiser, pode comprar esse livro. Vendas é a área que eu comecei a atuar na minha vida, não atuar no início da minha carreira, mas no meio da minha carreira. E você pode. E o quinto é se tornando um coach. O coach faz a sua agenda, ele faz o quanto ele quer ganhar. E nós temos dentro da sociedade brasileira de coaching diversos casos de milionários, de multimilionários. Se você quiser saber mais sobre como se tornar multimilionário e, principalmente, como ter independência financeira, faça esse programa Desafio 14 Dias. Eu lembro vocês, eu não vou te vender nada, é totalmente gratuito, totalmente online. E agora, se você gostou desse vídeo, faz uma gentileza para mim, curte. E mais do que isso, indique para outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. O mundo da pobreza não é o mundo correto a ser vivido, é o mundo da escuridão. Onde você não tem luz, você não vê coisas. Onde, nos países prósperos, onde a riqueza é abundante, as pessoas são mais felizes. E é isso que eu quero falar sobre você. Como você ter independência financeira e mais do que isso. Como você ser feliz com o dinheiro. Porque muitas pessoas ganham dinheiro em suas vidas. E quando elas olham para trás, elas falam, foi isso que eu conquistei na minha vida. E elas se sentem totalmente insatisfeitas pelo dinheiro até mesmo que ela ganhou. Porque elas veem famílias destruídas, relacionamentos destruídos, saúde destruída. E é isso que eu quero proporcionar para você. Nesse Desafio 14 Dias. www.desafio14dias.com.br E lembre-se, compartilhe, compartilhe esse vídeo. Vamos contribuir com a sociedade no Brasil. Espero que eu tenha adicionado valor para você. Até o nosso próximo encontro. Lembre-se, viva intensamente.